Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo novo começando por aqui e vocês não têm ideia do tanto que eu tô ansiosa pra liberar esse conteúdo. Sério gente, acho que é um dos conteúdos que eu fiquei assim mais animada pra criar, porque vocês sabem que eu uso muito Pinterest, né? Pra me inspirar nos meus looks do dia a dia, pra criar composições diferentes, pra sair um pouquinho do óbvio. Às vezes eu compro uma peça de roupa que eu acho linda, mas aí eu fico meio sem ideia de como usar, eu vou lá, procuro e eu sempre acho looks inspiradores. Então eu quis trazer essa realidade aqui pro YouTube também, eu separei quatro looks de outono e inverno pra gente recriar. E aí vocês vão ser os juízes desse vídeo e vão dar nota nos meus looks, tá? Eu quero que vocês sejam assim bem sinceros. Fala mesmo se deu certo, se ficou parecido, se vocês usariam ou não. E aí esses looks eu peguei mais nessa vibe de frio mesmo, porque tá começando a ficar bem friozinho, né? Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá batendo uns 12, 13 graus. E aí até pra gente exercitar um pouco, né? E se inspirar, sair daquilo óbvio. Porque se deixar, gente, eu fico assim, só com o moletom o dia inteiro. Ah, e outra coisa, pra criar esses looks eu vou usar as peças que eu já tenho aqui em casa, tá? A maioria são peças assim bem básicas, que eu consegui misturar e ter um efeito diferente. E eu acho que quase todas elas são da Amaro, que vocês sabem que eu consumo bastante por lá. Então eu vou deixar link de tudo aqui no box de informação. Lembrando que até o final desse mês de maio, o meu cupom pra primeiras compras tá dando 20% de desconto, tá? Então aproveita, eu vou deixar o cupom aparecendo aqui na tela. E antes de vocês irem embora, confiram aqui o box de informação pra ver os links todos, tá? Bora então pro primeiro look. E vocês estão vendo aí que é um look super confortável, muito fácil de reproduzir, né? É um look que tem bastante a cara do inverno por conta desse casaco pesadão. Mas se vocês repararem, ó, vou dar até um zoomzinho aí, ela tá com uma legging preta que todo mundo tem em casa, um suéter preto e um tênis branco. Não necessariamente você precisa ter esse mesmo tênis branco, mas dá pra reproduzir com All Star, dá pra reproduzir com qualquer outro tênis que você tem aí. Então é um look fácil e é um look que você pode ir pra todos os lugares. Almoçar, sei lá, ir pra um shopping, cinema, enfim, é um look muito fácil, muito casual. E eu já vou dar um spoiler aqui que eu tenho exatamente esse tênis, gente. Não é igualzinha, mas é da mesma marca, só que ele é de cadarço dela, que é de velcro, né? Então é um pouco diferente. Mas eu acho que vai dar um efeito bem legal. Bora lá? Bora ver se eu vou conseguir reproduzir. E não esqueçam, hein? Já vão comentando aí a nota de vocês, se ficou parecido ou não. Primeiro look do vídeo, e eu já acho que a gente arrasou, porque, olha só, tá muito parecido. Eu vou deixar o look inspiração aqui do ladinho aparecendo pra vocês verem. Mas eu achei que eu consegui um efeito, viu? Tá bem parecido mesmo. Primeiro a gente vai começar falando desse casaco, que é lindo. Ele é um casaco nesse tom de marrom, mais caramelo. Comprido, né? Longão, assim que nem o dela, chegando ali na altura do joelho, mais ou menos. Só que o dela é tipo um pelinho diferente. O meu é estilo ursinho, tá vendo essa textura? Que gostosa! Ele é muito quentinho, gente. Muito confortável. E diferente do dela também, o meu tem capuz. Mas ele é o casaco que eu achei mais parecido. Então, achei que valia a pena trazer ele aqui pra vocês verem. Ele tem bolso, tá vendo? Dois bolsos bem grandes. Então, dá pra você esquentar a mão ali também. E por baixo, o look que ela escolheu é um look totalmente preto. Então, é super fácil da gente reproduzir usando legging. Todo mundo tem uma legging preta em casa de academia mesmo. O importante é só não ter nenhum detalhe, não ter nenhuma outra cor. Essa legging aqui, ela é perfeita. Ela é mais alta, tá vendo? Ela tem um cozinho mais alto. Então, ela não escorrega. E ela é completamente preta, sem nenhum detalhe. Aí, o suéter que eu coloquei, assim como ela tá aí na foto, ele é mais longo, tá vendo? A manga dele sai um pouquinho aqui por baixo do casaco. Então, pra conseguir esse efeito, eu escolhi esse suéterzinho. Que ele tem esse punho mais alongado. E aí, tem gola alta também. Então, dá esse efeito aqui da blusa mais quentinha, mais aconchegante. O tênis, eu tenho exatamente o mesmo tênis que ela tem aí na foto. São só modelos diferentes. O dela é um modelo de velcro. E o meu é esse modelo de cadarço. E aí, a bolsa ficou um pouquinho diferente, mas eu acho que eu consegui o efeito também. Porque a bolsa dela é uma bolsa quadradona, estruturada. Só que ela tá usando atravessada assim no corpo, né? Crossbody. Eu tenho essa daqui, que também é preta. Ela é estruturada, tá vendo? Ela tem essa textura de croco super bonita. Só que a alça dela é um pouquinho mais curta. Então, eu não consigo cruzar ela aqui na frente. Mas dá o mesmo efeito, dá o mesmo visual. E eu acho que esse primeiro look tá apenas perfeito. Eu sairia assim com certeza. E vocês, me contem. Vocês usariam esse look? Eu amei, gente. Próximo look. Esse aqui eu escolhi porque eu gosto muito dessa mistura de peças mais fluidas, peças de outras estações com peças de inverno. Por exemplo, essa saia que ela tá usando é uma saia fluida, é uma saia com movimento, é uma saia levinha, estampada. E aí, ela colocou com um coturno. Ou seja, uma peça do verão, da primavera, que você tá usando no inverno com algum acessório mais pesado. Eu gosto demais dessa mistura. Eu acho que dá um contraponto super interessante. E eu também acho que é muito usável, porque como a saia é midi e a bota tá ali por dentro, você pode colocar uma meia calça por baixo. Você pode colocar uma calça térmica por baixo, porque a saia não vai ficar colada, não vai dar volume. Então, além de ficar bonito, fashionista, diferente, também fica quentinho. Também é muito funcional. Só que eu não tenho uma saia exatamente assim. Eu vou dar um truque aqui pra ver se a gente consegue esse efeito. E o meu tricô também é um pouquinho mais justo do que o dela. Mas eu acho que vai ficar legal. Bora ver se vai ficar parecido ou não. A ideia, eu acho que vai ficar parecida. Agora, o look em si... Segundo look aqui pra vocês verem. Esse não tá exatamente igual. A gente tá bem inspirado. Peguei ali algumas cores que estão parecidas. Peguei também o mesmo mood do look, né? Que é usar uma saia mais leve com coturno. Que, inclusive, é um dos meus jeitos favoritos de usar coturno no inverno. Eu acho que fica lindo, com saia, com vestido. E aí, ó, como vocês estão vendo na foto, ela tá com uma saia que tem uma estampa miudinha, que é animal print. E ela tem um fundo laranja. E eu não tinha nenhuma saia parecida, nem que ficasse próxima. Então, eu peguei esse vestido aqui, que tem uma estampa miudinha também, e tem um fundo alaranjado, tá vendo? Só que por ele ser um vestido, eu peguei a parte de cima dele aqui, ó, e coloquei tudo pra dentro. Então, pode ser que vocês estejam vendo aí um pouco de volume, mas é a manga, a parte de cima, tá? Mas eu achei que tirando esse fato, né, de estar um pouco emboladinho aqui, ficou muito semelhante, né? É uma inspiração mesmo, de fato. E aí, o tricô que ela tá usando também é um pouquinho mais largo. Eu acho que ficaria melhor nesse caso aqui. É que o tricô que eu tenho em casa, nesse tom de areia, é esse mais justinho. Então, ele acaba marcando um pouquinho mais essa região aqui, onde tá embolado do tecido. Mas eu curti, ó, curti muito. O coturno é bem parecido, é um coturno mais pesado, tá vendo? Que tem essa parte da costurinha aqui, ó, de outra cor. Eu acho que dá um efeito lindo nos looks. E aí, a bolsa, pra não repetir, a bolsa do primeiro look, né, porque aquela tá também, é bem estruturadinha e preta, eu coloquei essa aqui, que eu amo, gente. É uma bolsa que eu comprei há um tempo. Eu acho que não tem mais disponível nesse tom de preto, mas tem no tom de lilás. E eu achei que ficou muito legal aqui. Realmente, é um tipo de look que eu gosto. Talvez eu invista aí numa saia, assim, com uma estampa parecida. Só que saia de verdade, né? Não um vestido. Vocês gostam de usar saia e vestido levinho com coturno? Me conta aqui embaixo. Próximo é mais um look de casacão. Gente, inclusive, esse casaco da Amaro, de pelinho, eu tô apaixonada, eu não consigo tirar. Eu queria estar gravando com ele agora, mas eu achei que era spoiler do vídeo, né, dos looks, achei melhor não. Mas sério, ele é muito confortável, ele é muito quentinho e ele fica bem com várias peças. Eu nunca imaginei que eu fosse usar tanto um casaco de pelinho, sabe? Um casaco compridão, assim. Porque ele parece um ursinho, mas é uma delícia. E nesse look aqui, eu escolhi justamente porque eu tenho também peças muito parecidas. Ela usou uma calça de afaiataria clara, com uma caixa réu, uma gola alta da mesma cor, ali um areia, um cinto marrom, que a gente sempre tem, e um all-star. Então eu acho que é muito fácil de reproduzir. A única coisa que eu não tenho aqui é essa bolsa que ela tá usando, que é uma bolsa da Burberry, que é uma bolsa de marca e tal, mas eu vou colocar uma bolsa marrom, que eu acho que vai dar o mesmo efeito, até porque elas são bem parecidas na questão do tamanho, assim, e no jeito de usar. Mas eu amo, eu amo esses looks que você olha e você pensa, nossa, ela tá de all-star, mas aí ela joga um casaco por cima e fica super cool. Vocês estão vendo esse look? É um look que eu nunca teria pensado se eu não tivesse visto essa foto e me inspirado. Então bora pra tentar reproduzir. Meu Deus do céu! Quando a gente fala que tem que se inspirar mesmo pra criar look, porque às vezes a gente fica muito naquilo que a gente tá sempre acostumado, né, sem sair do óbvio, é isso que eu tô falando. Eu tô reproduzindo essa foto que tá aparecendo aí pra vocês e eu simplesmente amei esse look. Eu nunca usei um look assim de inverno, todo claro, né, com tênis branco, com calça clara, gola alta clara, porque a gente sempre vai naquilo do óbvio, da cor escura, do look preto, mas olha como fica bonito esses tons num look de inverno. E sério, eu achei que esse aqui também ficou muito parecido, ficou no mesmo, na mesma vibe assim, né, tênis no pé, uma calça de alfaiataria. Eu vou chegar de pertinho pra vocês verem. Mais uma vez, o casaco que ela tá usando é como se fosse um trend coat, não é assim, de pelinho, mas esse aqui, gente, sério, não dá vontade de tirar. Ele é muito confortável, ele é muito bonito, ele funciona, olha só, com tudo. Então, tô com ele aqui de novo pra mostrar pra vocês. Coloquei ele aqui, ó, pra dar esse efeito de casacão. Aí, por baixo, eu tô com a mesma gola alta que eu usei agora há pouco com o vestido que eu fiz de saia. Tá bem parecido aí também com o que ela tá usando, porque é esse tom de areia. Eu prendi até o cabelo e coloquei um óculos, gente, pra ficar bem igual mesmo. Mas, ó, a blusa é bem parecida, ela tá usando uma blusa mais sequinha. Até tá um pouquinho frouxinha assim a dela, então dá pra puxar aqui pra deixar assim também. A calça que ela escolheu é um tom de areia, assim como essa aqui. Essa aqui tem um leve toquezinho de rosa, mas é muito sutil, só dá pra ver quando você compara com a blusa mesmo. Mas eu escolhi essa daqui por conta dessas pregas aqui que tem. A outra que eu tinha, não tinha essas pregas e na foto dá pra ver que a dela tem, né, essas preguinhas aqui. E essa minha, ela tem um outro detalhe, tá vendo? Ela é aberta aqui na lateral e ela faz um lacinho ali na parte de baixo. Eu dobrei e coloquei assim pra dentro pra dar pra ver bem o tênis que ela tá usando, que é um all-star igual a esse aqui, ó, de plataforma. Então, tá vendo? Dá pra ficar um look super legal de inverno usando tênis, gente. E aí, coloquei um cinto também marrom. O que ela tá usando, no caso, é um cinto sem fivela. Eu não tinha um cinto marrom sem fivela, então tô usando esse aqui que é maravilhoso, com fivela dourada. Esses tecidinhos aqui é porque a calça é clochá, tá? Então fica aqui uns tecidinhos. E a bolsa que ela tá usando é uma bolsa da Burberry, que é uma bolsa estampada. Eu não tinha nada parecido aqui em casa. Então, eu peguei essa minha bolsa aqui marrom, que ela é uma bolsa estruturada, super firme também. E ela tem a alça mais ou menos do mesmo tamanho da dela e também tem o formato parecido. Então, eu achei que deu muito, gente. Olha, ficou muito certo esse look. Ficou muito parecido. Eu amei. Tô louca pra sair usando. Ah, e o óculos também, ó. Escolhi um óculos aqui bem parecido com o dela, que tem essa ferragem aqui na lateral. Inclusive, esse aqui é lindo. Vou mostrar mais detalhes. Olha como ele é. Tá vendo? Ele tem meio que um animal print aqui, ó, na haste. Maravilhoso. Todo de metal dourado. E eu achei que ficou lindo nesse look. Ficou super chique. era realmente o acessório que faltava. Aí, cabelinho preso e é isso. O que vocês acharam? Deem aí uma nota pra esse look aqui. Tá parecido? Vocês usariam? Me contem. E o último look, gente, eu já vou dar um spoiler aqui que sim, esse aqui vai ficar perfeito porque eu tenho todas as peças. Eu tenho esse coletinho que eu já mostrei pra vocês aqui, ó, há meses atrás. Eu tenho uma camisa branca, eu tenho um shortinho de couro, eu tenho uma bota over the knee e eu comprei uma meia calça, gente, fio 15, só pra gravar esse vídeo. Então, eu acho que vai ficar bem parecida porque a meia calça dela é mais fininha, dá pra ver a pele ali, não é aquela meia calça sólida que não dá pra ver. Então, eu acho que vai funcionar bem. A única coisa é que eu vou usar uma outra bolsa, né, que ela tá usando aqui, eu acho que é uma Chanel, eu vou usar uma outra bolsa preta que eu tenho que também é estruturada, que inclusive, eu já usei no outro look, mas eu acho que vai ficar bem igual. Esse aqui, de verdade, vai ficar nota 10. pra ver esse aqui, esse aqui, gente, tá igualzinho. Olhem isso. Olha esse look, gente, eu amei, eu amei, porque eu já vi a foto dessa gringa aqui, ó, no Pinterest, várias e várias vezes, quando eu tava procurando inspirações pra usar esse meu coletinho e sempre aparecia. E aí, eu pensei, não, eu tenho que colocar essa foto no meu vídeo. E olha que demais, eu acho, esse coletinho aqui, ele é, na verdade, a peça principal do look, né, então todo o destaque fica aqui. E aí, as outras peças, elas só compõem o look na mesma cor. Então, tem uma camisa branca aqui por baixo. A que ela tá usando é até um pouco mais comprida que a minha. A minha, eu deixei aqui pra fora pra ficar bem larguinho do jeitinho que ela tá usando. E a manga dessa aqui, ela é bem ampla, tá vendo? Pra dar esse efeito de oversize, de camisa mais masculina. Eu achei que ficou muito bacana. aí ela tá usando também, ó, um shortinho de couro. Eu também tô, esse aqui, inclusive, é lindo. Olha esse short, gente. Ele tem esse cinto aqui de couro também. E ele veste muito bem. Ele é mais compridinho, ó, fica perfeito. Não fica curtinho aqui embaixo. Muito confortável e dá pra usar de várias maneiras, né? Aqui eu fiz esse look porque estamos copiando looks, mas eu também usaria ele com coturno, eu usaria ele sem a meia, com tricô colorido, que eu acho que ia ficar bem legal também e ia dar mais destaque pro short, que aqui ele tá só como uma peça complementar mesmo. Aí coloquei essa bota maravilhosa. Eu amo bota que vai acima do joelho. Eu sou alta, eu tenho 173, então pra bota ficar assim, ó, acima do meu joelho, ela tem que ser uma bota realmente longa. E essa aqui é, ela tá bem acima, ó, meu joelho tá aqui. Pra vocês terem ideia, ainda faltam alguns dedinhos. E ela tem um salto que é um salto que parece alto, mas não é, porque ele é bloco, então ele é muito confortável. Ela é muito macia, muito gostosa, dá pra usar o dia inteiro sem cansar. E aí a bolsa, eu tô repetindo aquela primeira, aquela pretinha estruturada, que eu usei no primeiro look, porque eu tô simplesmente apaixonada por ela. Olha esse trabalho, gente, da textura, vocês estão vendo? Ela tem ferragem dourada, muito chique, muito linda. Essa alça mais curta dá pra usar assim também, ó, que fica muito legal. Dá pra usar tipo baguetinha assim também, que tá muito atual. Olha isso, gente, olhem esse look. Tá perfeito, perfeito pro inverno. Mas e aí, me contem, qual é a nota desse look aqui e a gente conseguiu um efeito perfeito. Gente, isso aqui tá muito igual. Me contem se vocês usariam, se vocês gostam de bota mais longa assim, se vocês preferem as botas mais curtinhas, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E aí, me contem o que vocês acharam dos meus looks. Eu quero muito saber a opinião de vocês, eu quero saber qual foi o seu favorito, qual que você usaria, qual que tem mais a ver com o seu inverno, qual que tem mais a ver com o seu estilo também, porque eu usei aí bota, eu usei tênis, eu usei sapato, né, de salta, aquela bota over, Daniela, tem um saltinho. Então me conta qual que é mais a sua cara e qual foi o que você achou que ficou mais parecido. Eu acho que, sem dúvida, o último ficou assim, igual, mas o primeiro também ficou muito parecido, né. Eu acho que o da saia ali que eu coloquei, o vestido não ficou tão parecido porque realmente eu preciso de uma saia, gente. Eu preciso de uma saia com estampa pra poder usar nesse estilo com coturno, com suéter por cima, porque o truquezinho ali do vestido rolou pro vídeo, mas pra vida real eu acho que não é tão viável porque fica muito volume aqui nessa área. Mas eu quero saber, gente, se vocês querem esse vídeo mais vezes aqui no canal com outras estações, com outros looks também, me conta aqui embaixo e não esquece de conferir o box de informação que tem link de todas as peças, tá? Lembrando que tem cupom de desconto e esse mês ele tá dando 20%, tá? Vou deixar aqui na tela. Agora eu vou, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!